Olá, eu sou Melissa Norange e eu já tomei a minha primeira dose da vacina. Eu sei que vocês estariam esperando que uma drag queen falando sobre vacinação estaria montada de Zé Gotinha ou de Jacaré, mas eu não tenho material pra isso, então aceitem que é isso que tem pra hoje e é isso mesmo, vamos pro vídeo. Por que que eu estou fazendo um vídeo tragédia especial vacinação, né? Por que que eu resolvi falar sobre vacina? Bom, primeiro porque eu acho que tem um pouco de desinformação sobre a vacina rolando por aí. E não é desinformação do tipo necessariamente fake news, são as pessoas que entenderam algumas coisas errado ou não tem total conhecimento sobre as vacinas contra a covid. E segundo porque tivemos a notícia da internação do Tarcísio Meira, isso é intubação, né? E que também a Glória Menezes ficou com covid, e a Ana Maria Braga outro dia também deu positivo para a covid, e são pessoas de idade que já tinham tomado as duas doses da vacina. Isso deixou as pessoas muito confusas. Além disso, nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, neste momento, uma epidemia de fake news e de ignorância, essa sim, bem proposital, com relação à vacinação. Os Estados Unidos estão enfrentando uma crise de pessoas não vacinadas, que são 99% das pessoas que estão sendo internadas e morrendo neste momento, num país que já deveria ter vacinado todo mundo. Primeira coisa, sobre a vacina da covid-19. Isso vendo de alguém que não é professora de ciências, não sou bióloga, não sou microbióloga, não sou médica. Eu sou uma pessoa que leu informações, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui não é um conhecimento específico, é um conhecimento divulgado para as pessoas. O que acontece é que eu acho que essas informações vão se perdendo, ou na hora que a gente está lendo alguma coisa, a gente se pega as coisas boas. Então, as pessoas acreditam que, quando todo mundo estiver com as duas doses das vacinas, nós não teremos mais covid-19. E isso não é verdade. E talvez por isso mesmo que as pessoas não saibam o que está acontecendo, porque não é exatamente uma propaganda da mais positiva. Olha, você vai tomar duas doses de vacina e você ainda pode ficar doente. Essa informação, ela existe. Ela existe. Todo mundo tem acesso a essa informação. Por que, então, está todo mundo tão surpreso com internações graves? Bom, primeira coisa. A vacinação tem como objetivo reduzir, atenção, reduzir o número de internações graves em UTIs. O que isso quer dizer? A vacina tem como objetivo dificultar que a doença, que você vai continuar contraindo, se desenvolva para estados muito avançados. A probabilidade de você precisar de atendimento médico para o covid é muito menor. Só que, se você é uma pessoa de idade como o Tarcísio Meira, que tem 85 anos e que, não sei, estou aqui imaginando, talvez tenha uma condição de saúde pré-existente ao covid, talvez uma ágima, talvez ele fumasse muito na juventude, não sei, não faço a menor ideia, não sou a médica do Tarcísio Meira. Estou aqui pensando, está aqui uma pessoa diabética, não sei, uma pessoa de idade que pode ter uma saúde já agravada por outra questão. Aí, vírus são organismos, por assim dizer, oportunistas que vão atacar quando a sua defesa está prejudicada. Então, por isso, o Tarcísio Meira desenvolveu, ainda que vacinado, uma forma grave da doença. E outra coisa importante da gente lembrar é que esta vacina foi feita num período muito rápido. Ela foi muito emergencialmente produzida. Inclusive, se eu não me engano, cada vacina tem um componente ou um mecanismo diferente para produzir anticorpos para o covid. Então, a doença do coronavírus, esse covid-19, esta doença, ela é nova. A gente ainda não tem 100% de certeza de como ela funciona. Quando nós tivermos toda a população do mundo, digamos assim, ou de um país, por exemplo, devidamente vacinada, a partir disso, desse momento, é possível que a gente comece a fazer novas pesquisas para entender direito como o vírus funciona, como funciona a imunização, como funciona a reinfecção. Porque o presidente Bolsonaro, como nós estamos vendo aí na CPI, acreditou fielmente, que existiria imunidade de rebanho, que a melhor vacina era o vírus, que é uma coisa eugênica, uma eugenia, para que morram todos os fracos e sobrevivam os fortes com os anticorpos. O que acontece é que as pessoas continuaram se reinfectando com o covid. Então, a imunidade de rebanho não funciona desta forma que o presidente pensou. Embora a frase o presidente pensou seja, por si só, bem confusa. Resumindo as informações, a vacina não é 100% de garantia que você não vai desenvolver a doença. Ela tem uma enorme probabilidade de se defender de versões agressivas da doença. Nós estamos tomando a vacina para não superlotar hospitais, certo? Para que pessoas que estão com outros problemas de saúde tenham leito para serem tratadas. Porque enquanto estão todos morrendo de covid, estão também pessoas morrendo de outras doenças e outras questões que não têm vaga no hospital para se tratar porque estão todos os hospitais ocupados com leitos de pessoas doentes com covid. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a vacina é um trato coletivo para que a gente tenha como tratar doentes tanto de covid quanto de não covid. E por isso que é muito importante para a gente tomar. Não é só para a gente não ficar doente. É coisa que talvez um povo bem egoísta, bem egocente que só pensa o próprio umbigo, os roteadores de covid, não entendo que você não está tomando a vacina só para vocêzinha, vocêzinha, não ficar doente. Não é para isso. É para a gente evitar que todo mundo fique gravemente doente. Certo? Certo. E se você é uma pessoa com algum problema de saúde, por isso que nós temos prioridade para esses grupos prioritários se vacinarem, certo? Porque são grupos que têm mais possibilidade de desenvolver da forma grave. Então, quanto mais vacinados, melhor. Por isso tem prioridade. Você está entendendo? Agora, entendeu? Essas pessoas, a pessoa tem asma. Ela tem mais chance de desenvolver uma versão agressiva dessa doença. Então, vamos vacinar ela primeiro que a probabilidade de ela parar no hospital é menor. Tá? E assim funciona mais ou menos. Agora, vamos falar sobre a não vacinação. Não acho que o Brasil vai atingir os níveis dos Estados Unidos. Porque nós temos SUS. Não é mesmo? Nós temos SUS e o SUS fez por décadas um plano geral de vacinação. Então, o brasileiro, o povo brasileiro, as pessoas brasileiras são vacinadas. Ponto. São pessoas que estão habituadas a ser vacinadas. Tá bom? Antivax no Brasil é um negócio que não se cria. Porque se a criança nasce, ela já sai do hospital de BCG, dia de TED, de um monte de coisa. Já sai toda, a criança é toda perfurada, mas nem vê. O que é obrigatório. manda a criança embora. Toda perfuradinha, não vai nem lembrar de nada, fica com febre, quando ela diz isso aqui, tá maravilhosa. Nós temos um trabalho de propaganda de décadas, certo? Para que se faça o controle de doenças a partir de vacinação. O que acontece é que, como todo bom governo lambicudo dos Estados Unidos, esse governo tem as asinhas, tem os pezinhos enfiados no negacionismo e nós temos visto crescer a resistência à vacinação de sarampo, então o sarampo voltou no Brasil, de poliomielite, que também voltou ao Brasil. Então estamos aí tendo já alguns problemas. E aí, junta-se o útil, o agradável, porque você diz que a vacina não funciona, porque o Tassi Zumeira ficou doente, então se o Tassi Zumeira ficou doente, tomou vacina, ela não funciona, porque você vende uma informação errada para a pessoa. Aí ela fala, então para que eu vou botar um chip chinês no meu corpo se o Tassi Zumeira está doente? É mais ou menos esse, a linha do raciocínio é essa, tá? E quem é que ganha com isso? Quem é, pensa aí, quem é que ganha com uma população que não está se vacinando? Quem está sendo acusado de superfaturar a vacina? Porque veja bem, se a vacina não é importante se ela não imuniza 100%, se o Tassi Zumeira ficou doente, se pessoas morrem depois de duas doses de vacina, não precisava desse escândalo todo para comprar a vacina, não é uma coisa tão emergencial assim, portanto, certo, não tem nenhum problema o presidente ter demorado tanto para vacinar. Isso porque as pessoas têm dificuldade de pensar, que é uma coisa que a gente já conhece, as pessoas são a princípio burras, elas não conseguem ver que diminuiu o número de mortes e de internações em todo o Brasil por causa da vacinação, a coisa que as pessoas não compreendem muito bem. Além disso, o Brasil também é um país do cabresto eleitoral, não é mesmo? Que é uma coisa que também tem nos Estados Unidos, mas aqui a gente tem séculos de experiência. Então, em Belfort Roxo, recentemente, nós vimos igrejas evangélicas vacinando com Johnson, que é dose única, que deveria ser prioritária para grupos de risco social, como pessoas em condições de moradia de rua, que têm dificuldade de tomar segunda dose, pessoas que precisam viajar para fora e não vão poder voltar, enfim. Para casos mais específicos, devemos igrejas evangélicas vacinando fiéis na calada da noite sem comprovante. Tudo isso é um absurdo, porque sem comprovante, eu não sei quantas pessoas estão sendo imunizadas. Então fica difícil fazer uma coisa incrível que eu chamo política pública, que é complicado a gente fazer política pública sem dados, por isso que é importante ter senso, tá? Por outro lado, você tem, de novo, instituições religiosas na Baixada Fluminense, fazendo coisas na surdina, ilegalmente, apenas para os seus, que é uma coisa que não é nenhuma novidade, né? Se você mora ou conhece o Estado do Rio de Janeiro, sabe que isso é todos os dias. Só que estamos envolvendo algo muito grave, que é o controle de uma pandemia. Então, a vacinação no Brasil é uma tragédia, porque nós temos o hábito de informar errado ou de informar meia informação, certo? E também temos o hábito de gente se beneficiar diretamente desta desinformação e dessas meias informações. E nós também temos o hábito terrível de lucrar em cima da desgraça dos outros. Então, por isso que a vacinação que deveria ser uma esperança neste país também pode ser uma tragédia. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali e nós nos vemos num próximo vídeo. Se você gostou deste conteúdo, se ele foi bom para te elucidar questões, compartilhe com outras pessoas que talvez tenham a mesma dúvida que você. Se você quer apoiar este canal, por gentileza, mande um pix. Está na descrição deste vídeo e em todas as minhas redes sociais. me segue lá, vamos trocar informação. Obrigada por assistir até aqui esse bando de desgraça que eu estou contando para vocês e até mais. Ai, não vou sair para o lugar nenhum não, já estou cansada, falei muito já aqui. E aí você, agora, depois de tudo isso que eu falei, está pensando Ai, mas Melissa, Melissa, eu fui vacinar, mas tinha apenas AstraZeneca e a AstraZeneca é uma vacina muito agressiva porque ela me deixa com febre e ela me deixa com dor no braço. Primeiro que a senhora, entendeu, faz penetração dupla na boate, na sauna. A senhora usa tranquilizante de cavalo na boate para ver tudo devagarzinho. A senhora bebe corote azul e está me falando de um negócio de AstraZeneca. Vai tomar no teu cu.